E aí, mais um aí, hein? Marília Mendonça de Muitos Miguel Segura o seleção da Rota 2B2 2117, então aí É nóis aqui 2115 Segura o japonês preto Diz que 2017 não pode falar mais preto, agora é borracha de roda E aí, o Calando, tá por aí? Unidade 16, hein? 2480, por seguinte, Calando Conceição do Castelo, acidezão 2117, tá por aí? Um mosquito, hein? E aí, o Calando, tá 18 aí Aranjo, hein? Conhecido com o Manjão Com o Manjão 020, nossa, amigo Barril Segura, hein? Seguro, hein? Barril Bandeira 021, aqui com a gente no estúdio Segura o ursão Estúdio do Ikea É o ursão e o João Sorrisão, Miguel Motorista oficial do Sônia da BR 022, tá por aí? Segura o timbral O homem do Scania 440, hein? Venda nova dos imigrantes é a Cid, Miguel E aí, o Ratão, tá por aí? Unidade 024, vai vendo O homem do 124, mestre do Ataí Olha o açúcar, Língua Gerais e a Cid, hein?